O município de São José, localizado na Grande Florianópolis, é o quarto mais antigo de Santa Catarina. Foi colonizado no dia 26 de outubro de 1750 por 182 casais açorianos vindos das Ilhas do Pico, Terceiras, São Jorge, Faial, Graciosa e São Miguel, nos Açores. Em 1829, recebeu o primeiro núcleo de colonização alemã do Estado. Historiadores do século XIX relatam que os primeiros açorianos pisaram nesta terra firme no dia 19 de março, data do santo São José, e por isso deram este nome ao local, São José da Terra Firme. O rápido desenvolvimento, aliado ao aumento populacional e poder econômico, fez com que em 1º de março de 1833, através da resolução do então presidente da província, Feliciano Nunes Pires, São José passasse de freguesia à vila e em 3 de maio de 1856 foi elevada à cidade. O município possui o teatro mais antigo do Estado e o quarto do país e o mesmo recebe o nome em homenagem ao josefense violinista e maestro José Adolfo Ferreira de Melo, que nos jornais da época chegou a ser chamado de Deus da Música. O município é reconhecido pela sua tradição oleira, tendo a única escola profissional específica em olaria da América Latina, a escola de oleiros Joaquim Antônio de Medeiros, São José, 269 anos. Parabéns!